Já de volta do comercial, já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, uma convidada muito especial, que é a Jéssica Bonatti Natália. E ela tem uma história muito linda, muito linda, e ela faz coisas gostosas para comer. Então, fique bem atenta, porque o nosso bate-papo vai ser bem gostoso, e também, dentro de poucos dias, vocês estarão vendo a culinária dela. Tá bom, gente? Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Bem, olha que menina linda, gente. Ela é recém-formada, ela é recém-formada em engenharia agronômica. Isso. É isso. Gente, ela se formou agora, esses dias. Sexta-feira. Então, trabalhar com agronomia, gente, eu acho tudo de bom. Eu gosto, porque eu vim disso também. Sim. É muito bom. Bom, vamos começar a contar a tua história. Você é adotiva. Sou. Você completou 25 anos, agora, esses dias. Dia 4 ou 5? 4. Dia 4, você completou 25 anos. Sim. E você é adotiva. Você foi adotada com que idade? Eu fiquei definitivamente na casa dos meus pais quando eu tinha 45 dias. 45 dias? 45 dias. Minha mãe adotiva, ela é afilhada dos meus pais, né? Ah. Minha mãe biológica é afilhada. Sim, tua mãe biológica. Às vezes eu confundo, porque os meus pais adotivos, pra mim, eles realmente são meus pais e minha mãe distante. Os seus pais, os seus pais, eles vivem? Não. Minha mãe e meu pai já faleceram, já. Já? Aham. Conta um pouquinho da tua história. Gente, a história dela é muito emocionante. Ela conversando comigo, já, eu queria saber um pouco da vida dela, mas é bem emocionante. Eu quero passar isso pra vocês, pra vocês verem que, como existe gente boa e amada e abençoada neste mundo. E a Jéssica é isso. Essa menina linda, que, bom, eu vou deixar porque ela não vai, eu acho, eu acho que ela não vai pro caminho da agronomia. Eu acho que não. Eu acho que ela vai pegar um outro caminho bem saboroso. Mas, o caminho que ela tomar, aqui ou ali, os dois são maravilhosos. Vamos contar um pouquinho da tua história, então. Então, a minha mãe biológica, ela me teve com 15 pra 16 anos. E ela era afilhada dos meus pais, né? Dos meus pais adotivos. E, na época, eles até falaram pra ela continuar, porque ela já morava com eles, pra ela continuar morando com eles, pra ela poder me criar. Só que, na época, ela não, ela não quis. E, aí, ela acabou me deixando com eles e foi viver a vida dela. E, aí, a minha mãe pegou a minha guarda definitiva, né? E, desde os meus 45, nasci lá dentro, né, da casa deles. Já nasceu dentro de casa deles. Mas, definitivamente, fiquei desde os meus 45 dias até o último dia de vida com eles. E, quando eu tinha, acredito que uns 10 anos, a minha mãe teve um problema no coração, primeiro, né? Ela precisou fazer várias cirurgias, ficou muito tempo internada em Arapongas, no hospital. Ela teve que fazer cateterismo. Acabou tendo, assim, várias complicações, né? E, depois disso, que ela acabou se recuperando, voltou pra casa. E, aí, morava eu, minha mãe e meu pai, né? Diversas vezes, minha mãe ficou com a cirurgia do coração aberta, porque não fechava. Então, eu acabava ajudando bastante nessa parte também. Corajosa. E, quando eu tinha 17 anos, meu pai teve um AVC. Ele teve dois, na verdade, no mesmo dia. Um foi de manhã, que ele sentiu, né, uma dormência na perna. E, acabou passando a tarde inteira fazendo exames, pra daí acabar realmente vendo, né, o que que era. E, aí, à noite, ele teve um mais forte. Aí, a gente conseguiu socorrer ele na hora, ali, tudo. Levamos ele pro hospital, né? E, meu pai teve sequelas, mas as sequelas dele foram menores, porque a gente conseguiu socorrer na hora. Meu pai voltou pra casa, quem cuidava dele era minha mãe, e eu estudava de manhã, né? E, passando uma semana, eu cheguei em casa da escola, minha mãe também teve. Só que, meu pai, ele ainda não estava falando, ele ainda não estava andando, e quem cuidava dele era minha mãe. Aí, quando eu cheguei da escola, que eu encontrei a minha mãe. Nossa, foi tão forte, assim, que ele ficou sem falar e sem caminhar também. Foi, aham. Porque, como ele teve dois no mesmo dia, o primeiro foi mais fraco. E, a hora que deu o segundo, o segundo já veio bem mais... Diz que é assim, né? Bem mais forte. Geralmente, o primeiro é fraco, mas o segundo, às vezes, é bem mais forte. E aí, a minha mãe, ela passou mal, era umas nove e meia da manhã, e eu cheguei da escola, era meio de pouquinho. Aí, na hora, acabou que meu cunhado resolveu passar na minha casa, assim, acabamos que chegamos meio juntos. E aí, a minha mãe foi bem mais grave, né? Ela ficou, ela não conseguia falar, ela perdeu mobilidade do braço direito. Ela ainda caminhava, né? Com a ajuda de muleta, né? Da bengala, no caso. Mas, foi bem... Era, tipo assim, bem restrito, assim, a mobilidade dela. Mesmo fazendo fisioterapia, mesmo indo em fono, acabou que não voltou nem a mobilidade, nem a fala. E meu pai ainda voltou um pouco, né? Meu pai conseguia mexer um pouco a mão, andava também com a ajuda de uma bengala. Mas, também, tinha ali só certa restrição, né? Ali, às vezes, pra conseguir falar uma palavra, ele tinha uma dificuldade maior. E aí, passaram alguns anos, a minha mãe faleceu. Ela teve derrame cerebral. Foi em casa. Não deu tempo de levar para o hospital? Não, não deu tempo. A gente chamou os... Eu que escutei, na verdade. Porque, naquele dia, ainda, a gente fala que ela não queria morrer do lado do meu pai. Porque ela ficou... Naquele dia, ela cismou que ela queria dormir no sofá da sala. Dormiu no sofá e a gente foi deitar. E a gente insistiu um monte pra ela ir pro quarto. E vocês não desconfiaram de nada também? Não, porque ela tava... Bem? Normal. Naquele dia, inclusive, uma das minhas irmãs foi dormir na minha casa com as minhas sobrinhas. Porque a minha irmã que morava comigo em casa, na época, eu tinha ido viajar. E ela esperou a minha irmã chegar. A minha irmã chegou, acho que era umas 10h40, 11h. Esperou a minha irmã chegar, a minha irmã comeu. E foi todo mundo dormir. E, antes, eu tinha o costume de dormir de fone de ouvido. Então... Gosto de ouvir música pra dormir. Nem qualquer barulho que fazia, eu não ia escutar. E eu escutei alguém me chamar. Tirei o fone. Pra ver se alguém ia chamar. Ninguém chamou. Coloquei o fone. Escutei de novo. Tirei o fone. Falei, vou levantar, né? Porque não é possível. Aí, quando eu abri a porta do meu quarto, a sala onde minha mãe tava deitada, era, tipo, na frente da porta do quarto. Aí, minha mãe já tava... Já... Por conta do derrame, né? Como é cerebral, sai sangue pelo nariz, pelo... Sim. Pela boca. E aí, na hora, já desesperada, já acordei minha irmã. Minha irmã se desesperou muito mais do que eu. Porque minha irmã não conseguia, assim, ter reação nenhuma. E eu falava pra ela... Liga o carro, né? Porque eu ainda não sabia dirigir. Eu falava assim, liga o carro que eu vou colocar a mãe no carro pra gente levar ela pro hospital. E aí, minha irmã, tipo... Andava pra um lado e pro outro. E liguei no SAMU. O pessoal do SAMU queria que eu falasse com o médico pra explicar o que tava acontecendo. E eu falava, gente, a minha mãe tá morrendo. Aí, a mulher falava, não, mas eu preciso explicar pro médico. Aí, eu desliguei. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E eu tentava conversar com a minha mãe pra ela... Ver se ela conversava. Consegui ficar mais tranquila, porque dava pra ver que o sangue tava, assim, afogando, afogando ela. Tirei a dentadura, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Liguei de novo no SAMU. A mulher já falou, Jéssica, calma. Porque, tipo assim, pela voz, né? Aí, ela falou assim, eu já mandei a ambulância pra eles, eles tão chegando. Só que acaba demorando, né? Um pouco. E aí, eles chegaram lá. Minha mãe já tava, assim, bem... Praticamente sem vida, na verdade. Aí, eles tentaram fazer os procedimentos, levaram pro hospital. Falaram que ela ainda tinha algum batimento cardíaco. Mas, a gente chegou lá no hospital. A hora que eles abriram a porta da ambulância, eu já sabia que minha mãe não tava mais ali. E aí, passaram oito anos, né? Depois que a minha mãe faleceu. Meu pai continuou vivendo normal. Mesmo com as debilidades dele, tudo. E, ano passado, meu pai pegou Covid. Ano passado, não. Esse ano, né? Comecinho desse ano, janeiro. Verdade. Meu pai pegou Covid. E, é... Já estava frágil, debilitado. Já tinha, né? A saúde debilitada por conta do AVC que tinha tido. E ficou... Ele ficou internado, né? Em Goiê. Ficou 17 dias na UTI. E eu fiquei os 17 dias lá com ele. Que eu era a única que podia entrar. Porque eu também já havia pego Covid. Então, eles ainda deram essa colher de chá pra eu poder ficar ali com ele. E, aí, no dia 31, ele faleceu. Foi interessante isso, né? Porque, até eu comentando com o menino aqui da nossa equipe, a respeito do filho adotivo. Às vezes tem outros filhos e, às vezes, dá muito certo com o filho adotivo, né? E, porque a Cláudia Bonatti, ela trabalha na Cicrede já há muitos anos. Praticamente, nós duas começamos juntas na Cicrede. Só que ela, hoje, ela reside em Palotina, né? E a família aqui. E, daí, ela tem, acho que mais duas irmãs, é isso? É, tem mais duas irmãs e um irmão. É. E você é adotiva. Sim. O emocionante em tudo isso, o interessante em tudo isso, que quem cuidou, né? De mamãe e papai, até o finalzinho, foi a Jéssica, né? Ela viveu intensamente esses momentos difíceis com os dois. Até eu comentei com ela em off, né? Falei assim, isso sim, que é o sentimento de dever cumprido, né? Fez tudo. Ela falou assim, eu faria tudo isso e faria até melhor se fosse preciso, né? É isso que a gente pensa mesmo. E só a gente mesmo sabe, quem passou, né? Por situações assim, com pai, mãe, o filho, coisa parecida, né? Com vô, vó. A gente sabe o quanto que é difícil. Porque a gente sabe que este é o caminho de todos nós. Com certeza. É a única certeza que a gente tem, né? É a única certeza, mas só que nós não aceitamos. Não. Pode estar ali, né? Muito mal, muito mal, mas você quer que vive. Você ainda tem ali a presença, né? Da pessoa, independente assim... Eu falo assim que a gente acaba sendo masoquista, né? A gente acaba sendo um pouco egoísta. É, masoquista, egoísta. De, às vezes, ver a situação que a pessoa tá e ainda querer ela ali, mas... Exatamente. É complicado, porque chegou... Todos nós temos o nosso momento de partida. A gente só não sabe de que forma vai. Mas todos nós vamos, né? E... Daí, em casa ficou quem? Papai e mamãe foram, né? A gente estava com Jesus. Agora só está a minha irmã. Só em casa. Agora está você e a tua irmã. Isso. Tem a minha outra irmã que... Ela é solteira. É, ela é solteira. É. E daí, ela tem o trabalho dela. Sim. E você tem o seu? É. Tenho o meu. Eu... Por conta de precisar ficar com meu pai em casa, né? Na época, eu até trabalhava. Mas aí, quando começou a pandemia, acabei sendo mandada embora. Que foi bem na época, assim, que o comércio começou a fechar e eles não conseguiam... Estavam conseguindo manter todos os funcionários, né? E aí, em casa mesmo, ela estava sem trabalhar. E aí, resolvi... Vi uma receita na internet de uma empada. E decidi, falei assim, não, vou sair na rua e vou comprar os ingredientes. Vou fazer. Sempre gostei de ver receita na internet e fazer. Aí, cheguei em casa e falei, por que não vender? Será que vai dar certo? Aí, eu mandei mensagem para uma amiga minha e falei assim, hein? Vou fazer. Você me ajuda a tirar foto? Aí, ela falou assim, ajudo. Falei, então tá bom. É porque eu não sei fazer isso? Eu não sei fazer aquilo? Vamos dar um jeito. Aí, tirei foto, postei. Falei, ó. Amanhã vai ter o sabor tal, tal. Quem quiser encomendar até tal horário. Postei. Falei, seja o que Deus quiser. Se der certo, Deus não der certo, a gente vai comer. Primeiro dia, eu tive 25 encomendas. Eu falei, meu Deus. Não vou dar conta. Falei, não sei nem o que eu vou fazer. Aí, fui. Na época, era eu que entregava, né? Pegava o carro, juntava a minha caixinha de isopor. Colocava tudo dentro e ia entregar. Levava para todo mundo. E aí, foi indo. Foi indo, foi crescendo. Cada vez aumentando mais os pedidos. Às vezes, era encomenda só até um horário. Mas, tinha mais para depois do horário. Então, já não estava mais tendo como eu sair de casa para entregar, voltar para fazer e entregar de novo. Entendeu? Já não estava mais dando, conciliando o tempo ali. Estava até perdendo, às vezes, de poder vender para um e para o outro por conta disso, né? E aí, começou... E isso, eu fazia tudo de dentro da cozinha da minha casa. Aí, acabou que até na época que eu estava fazendo entrega, eu acabei batendo o carro. Daí, eu falei, não. Agora, eu realmente preciso arrumar alguém para entregar. Não tem mais como eu ficar indo na loucura, na correria e voltando. Porque você acaba querendo fazer tudo muito rápido. Aí, consegui arrumar um entregador. Aí, arrumei o entregador. Aí, chegou no final do ano. Eu e a Cláudia, a gente conseguiu montar a minha cozinha lá no fundo da minha casa. Que tinha um quartinho lá cheio de... Tranqueira. Aí, a gente montou a minha cozinha lá. É assim, é... Meu xodó. Não tenho nem pequenininho, quartinho. E também é o que Deus te proporcionou. Sim. Por tudo que você fez. Depois do comercial, ela vai contar o que aconteceu com essa cozinha. Será que ela parou por aí? Ou ela fez muito mais coisas? E vamos saber também, né? Se ela vai cursar agronomia. Se ela vai cursar, não. Se ela vai, né? Porque a agronomia, eu vejo assim que é um campo pequeno, né? Então, falta muita gente para trabalhar nesta área. E você se formou nisso e talvez não vai nem assumir isso. Será que ela vai assumir ou não? Eu volto e ela já fala. Bom, já voltamos aí do nosso comercial. A Jéssica montou uma cozinha num quartinho da bagunça. Vamos falar assim, né? Todos nós temos o quartinho da bagunça. Sim. E aquele quartinho da bagunça, ela e a Cláudia Bonato montado uma cozinha. E daí, Jéssica? E essa cozinha? Que resultado te deu? Olha, a gente montou ela no final do ano passado. Quando eu comecei a fazer as encomendas para o Natal, ela ainda estava no seu processo ali dos... Finalmente. E até no começo desse ano, eu acabei não usando ela, né? Devido meu pai ter falecido. Aí, acabei dando um tempo, porque eu não sabia... Isolou a cozinha, fechou ela. O que eu ia fazer certinho. E aí, falei, não, vou voltar a fazer. Muitas pessoas, meus clientes já me perguntando, hein, que dia que você vai voltar a atender? Nossa, tô com saudade das suas empadas, né? Tipo assim, é uma coisa que acaba motivando muito mais a gente, né? Saber que, assim, eu tenho pessoas que gostam do meu produto. É uma coisa, assim, que me deixa muito feliz. E eu falei, não, vou voltar. Aí, no ano passado, antes de eu já ter montado minha cozinha na Páscoa, eu resolvi fazer um ovo de Páscoa de empada. Para pra pensar. Ovo de Páscoa, mas de empadinha. Salgado. Salgado. Aí, foi o maior sucesso. E aí, nesse ano, eu falei, não. Vou fazer que vai ser isso que vai me... Assim, acender de novo. O amor que eu tenho por fazer isso, né? E aí, fiz o maior sucesso de novo. E continuei atendendo todos os dias. Sempre arrumando uma coisinha ali, outra aqui. E tudo pra... Pra crescer. E é ali que saem todos os meus produtos, a minha criatividade. Tanto o ovo de Páscoa de empada, que saiu de dentro da minha cozinha. Mas depois, a minha cozinha que eu fiz ali... Que foi criação tua, né? Eu fiz o meu panetone de empada também, que é outra... Ah, dá pra pensar na situação. Então, assim... As coisas foram crescendo numa proporção que nem eu esperava, né? Tanto em pedidos... Já tive encomendas e, tipo assim, 400 empadinhas. Eu falava, meu Deus! O que eu vou fazer? Nossa! Porque eu faço pra festa também, né? Então... E sou só eu que faço, né? Eu falava, meu Deus! Como você pensa fazer tudo sozinha? Olha, muitas vezes eu tive a ajuda de alguns amigos. Que foram lá me ajudar. E ajudam de Deus. Ajudava com certeza. E ia lá entregar. Ou tava ali dentro da cozinha comigo fazendo. A gente ia dando um jeito. Sempre confirmava certinho o horário. Eu falava assim, não, preciso me preparar. Pra fazer. E sempre dava tudo certo. Conseguia entregar certinho. Todos os sabores. Nossa! É uma coisa que me deixa feliz, assim. Realmente aquece meu coração fazer isso. Imagina, não. Olha só o amor que ela tem pela situação. Isso. A gente sente nela. Agora, o panetone. Esse... O ovo de Páscoa. Que é tudo de empadinha. Tudo de empadinha. Tudo criação sua. Eu fiquei sabendo que você... Fala assim... A Jéssica tem... Tem mãos de fada. Pra fazer... Tudo que ela faz. Porque diz que tudo que ela faz... É um sabor diferenciado. Diz que não tem igual. Por isso que eu trouxe ela pra cá também, né? Imagina só se a gente vai perder a oportunidade de não conversar com a Jéssica e ela passar isso pra nós, pra vocês de casa também. Vocês aí que são fãs de empadinha e tudo mais que ela faz. E eu fiquei sabendo também que ela não faz só empadinha não, viu? Diz que ela faz umas sobremesas que, olha, é de babá. Verdade? Tenho as sobremesas, faço também. A Cláudia sempre fala, né? Eu faço uma batata recheada, que ela é... Também isso. Dos deuses. Como é que essa criatura vem se fazer tudo isso? Dos deuses. Eu amo, amo, amo cozinhar. Nossa, é uma coisa assim que... É terapia pra mim. Alguns falam que cozinhar é estressante. Pra mim é uma coisa que eu faço, assim, com muito amor. Você faz com amor. Você coloca... Demais. É muito amor na pontinha dos dedos que a gente fala. O tempero mais importante ali é o amor. É o amor, exatamente. E hoje você tem muitos clientes. Tenho. Bastante, graças a Deus. Bastante gente, assim, sempre atendo delivery, né? Durante a semana, como eu tenho só a cozinha na minha casa. Então, tem, assim, vários pedidos durante o dia, durante a semana. Às vezes, encomendas pro final de semana. Pra depois do horário, pra mais tarde. Às vezes, né? O pessoal... Ai, quero levar numa reunião. E eu prezo, assim, por... A reunião é tal horário. Então, eu vou fazer um pouquinho antes. Pra pessoa comer quentinha, assim. Que não tem coisa melhor, né? Porque você comeu uma comida fresquinha ali. Ainda mais a empada. Que ela fica, assim... Surpreendente. Você faz aquele recheio cremoso, palmito. Que é uma situação toda. Tenho vários recheios. Tem de frango com catupiry, frango com palmito, palmito, palmito com azeitona. Tem a carne de panela desfiada, que a gente chama de carne louca. Diz que essa carne louca dela, diz que é um espetáculo, viu, gente? É um espetáculo. Eu fico já imaginando eu saboreando isso com a pimentinha junto, que eu gosto de pimenta. Nossa, e fica uma delícia, tá? E daí também tem os sabores doces, né? Tem Nutella, leite condensado, leite condensado com goiabada. Mas não empadinha. Empadinha também. Gente, é a rainha da empadinha. Literalmente, a rainha da empadinha. A Cláudia, você já até bolou. Porque você já tem a sua logo. Já. Qual que é? Salgados da Bona. Salgados da Bona. Olha que nome bonito e sugestivo. Por conta do meu nome, Bonatti, né? A maioria das pessoas que me conhecem me chamam de Bonatti ou de Bona. E aí, acabei pensando. Salgados, né? Na época até tinha pensado na empada. Mas eu falei, não, acho que Salgados da Bona vai ficar mais legal. E desde o começo, desde o dia que eu comecei a vender. Lá no começo, que eu postei no meu Instagram pessoal, né? Coloquei Salgados da Bona e as empadinhas. Porque antes eu vendia do meu Instagram particular, né? E como foi crescendo, acabei fazendo um Instagram só pra isso. Direcionado somente pras empadas e com Salgados da Bona. Agronomia vai ficar onde? Então... Quantos anos de estudo? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Dedicação mesmo. Sim. Você estudava de manhã? Não, eu estudava à noite. À noite. À noite. E de dia você cuidava dos pais? E à tarde fazia os salgados. O teu estugadinho. Aham. Olha só que espetáculo. E ela optou por fazer os salgadinhos em casa, tudo. Porque assim ela estava perto dos dois. Cuidando do pai e cuidando da mãe também, né? E então ela aconselhava. Imagina só a cabeça dela. Estudar, fazer salgadinho e cuidar dos dois ainda. Isso, gente, eu sempre falo, isso é a obra de Deus. Porque Deus fez com que ela vencesse tudo isso. Daí eles partiram. Ficou ela em casa. E mais uma irmã. Foi onde que daí devagarinho. Porque demora um pouquinho, né? Porque até que passa a dor, né? Sim. Porque é uma dor que eu sempre falo que não tem explicação e não tem tempo. Não. Ainda mais que eu e ele, com a minha irmã, fico o dia inteiro fora, né? Trabalhando. Então, a maioria do tempo era eu e ele ali em casa. A gente acordava, almoçava junto. À tarde, qualquer coisa, eu estava ali. Ia no médico. Era sempre eu que levava, acompanhava. Ele ainda sempre... Ele não falava meu nome, né? Ele falava assim, meu moleque que sabe fazer tudo pra mim. Ele sempre falava desse jeito. Então, assim, eu sempre estava ali muito mais próxima dele, né? Então, ainda mais que eu ainda continuo morando na mesma casa. Então, dá aquele vazio maior ainda, né? Assim, de acordar e você não vê ele sentado no cantinho. Ou na hora de almoçar. Eles adotam certos lugares dentro de casa. Sim, aham. É uma poltrona. Meu pai era uma poltrona. Ele tinha um cantinho no sofá, assim, específico. Eu tinha até a marca certinha que ele sentar ali. Então, assim, são coisas que ficam ali, né? E é verdade. E o que eu falo sempre pros amigos, quando a gente acaba falando sobre o assunto... Porque é bom você falar. É bom. Quanto mais você cuida de uma pessoa que está dodói, que está enferma, mais você ama ela. Mais você se apega a ela. Mais. Ela se apega a você e você se apega muito a ela. Sim. E daí, quando parte, é claro, que depois partiu. E você está naquele processo ainda de sentir muita saudade, né? Demais. A saudade dói mesmo. E leva um tempo pra gente se recuperar. Mas Deus fez com que você voltasse a se interessar, né? Sim. Pela gastronomia. Com certeza. E foi onde que você entrou já de cabeça e já está acontecendo tudo isso. E você está vivendo uma nova situação. Sim. Algo que você já estava, né? Mas agora florou mesmo. E agora veio com tudo. E você abraçou mesmo a causa. É disso que eu vou viver. Sim. A gastronomia vai ficar ali, né? Tenho meu coração. A gastronomia vai ficar ali na cadeirinha um pouco. Vamos ver futuramente o que ela vai fazer. Quem sabe mais tarde faz a gastronomia, mas também faz os seus salgados. Sim. Né? Com certeza. Vai trabalhar nesta área, porque é uma área muito bonita. Sim. Você sempre gostou da gastronomia, da agronomia? Eu fiz colégio agrícola, né? Então, é mais ou menos o rumo ali, né? E eu gosto muito da área. É assim, maravilhoso também. Fiz estágio agora, há pouco tempo atrás. Tive mais contato, assim, mais próximo com a área. Assim, é uma profissão incrível. Mas, eu acredito que... Não sei se eu vou acabar exercendo ela. Agora, você é bastante jovem, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas ela está num caminho muito lindo e promissor. Sim. E pode ter certeza que Deus já assinou embaixo. Com certeza. Agora, é você, ele sempre em primeiro lugar. E meus anjos lá do céu me guiando. E todos os anjos dizendo amém. Amém. Né? E você tem vontade de abrir a sua empresa? Tenho. Na área central? Tenho. Tenho vontade de ter o meu cantinho ali. Umas mesinhas para as pessoas degustarem ali. Tudo que ela faz, quentinho, com a pimentinha, um suquinho. Um molhinho. Um molhinho. Nossa, eu tenho muita vontade. Se Deus quiser e Ele quer. E Ele quer. Ano que vem eu vou realizar esse sonho. Deus conhecendo a sua vida, a sua história, está tudo certo. É só achar um lugar adequado para que você possa montar tudo isso. E vai aparecer, eu tenho certeza que o lugar adequado vai aparecer. E é verdade. E esse sonho vai virar real. Tenho certeza. Já está, né? Só falta o ponto. Porque no mais, que é o mais importante, é o que ela faz. Né? As empadinhas, as sobremesas. Ela faz outras coisas que a gente estará conversando numa culinária que a gente vai fazer juntinhas. E ela estará falando a respeito. E vocês vão aprender a fazer uma empadinha com ela. Ela vai passar os ingredientes, tudo. Que é uma das empadinhas. A empadinha que ela começou, que foi o sucesso dela. Quem sabe você aprendendo fazendo essa empadinha, você faz sucesso também, né? Não é verdade? Está namorando? Sim. Faz tempo? Estou namorando. Fazem sete meses. Ah, é? Sete meses. É recente. Aham. Ele ajuda você também nas entregas? Ajuda. Ajuda. Quando eu estou lá fazendo, ele está ali. Às vezes, quando eu tenho encomenda para depois do horário, né? Que eu atendo até as seis. Quando ele sai do serviço, ele vai lá me ajudar também. Às vezes, um dia antes, quando eu tenho uma encomenda muito grande, ele vai lá me ajuda também. Ele é super meu companheiro. É parceiro? É, parceiro demais. E a sua sogra? Qual o nome dela? Todo mundo chama ela de Nina. A Nina? Ela é Lailza. É? Todo mundo chama ela de Nina. A Nina é mais fácil, né? É, mais fácil. Você é minha fã? É, ela assiste você. Nina, um beijo grande para você. Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigada pelo carinho que você tem para o nosso trabalho, viu? E pode ter certeza que você tem uma Nora maravilhosa. Uma pessoa muito querida. Eu já conheço a Cláudia Bonatti, a mana dela, já há muitos anos. Nós temos, assim, já uns 16, 17 anos aí. Eu tenho 18 anos de Cicrede. A Cláudia deve estar por aí também. Já deve estar quase se aposentando já na Cicrede. Claro. Ela trabalha muito. Um beijo para você, Cláudia. Que Jesus te abençoe grandemente. Viu? Você é uma mulher de ouro também. E uma mulher de Deus. Demais. Ela é maravilhosa. Verdade. Você gostaria de falar algo mais que eu não te perguntei? Não, acredite. Eu acho que eu matei a curiosidade com você. Ai, gente, conversou tudo mesmo. Mas eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o teu recado para seus clientes. Porque nós estamos aí praticamente já encerrando o ano, né? Sim. E deixa um recado para todos os teus clientes. E se ainda eles podem encomendar. E se você quiser deixar um contato, fique à vontade. Sim. Eu já estou aceitando as encomendas para o Natal. Tanto dos panetones, né? Que é muito especial agora para o Natal. Como também dos empadões para você comer em família, com os amigos. Que é uma data muito especial. E o nosso produto também é muito especial para estar nesses momentos. As encomendas, elas vão estar sendo feitas dos panetones, né? Especificamente até o dia 20 de dezembro. Né? Uns dias antes aí do Natal. Para a gente poder entregar ali até ou nos dias, né? Antes do Natal ou no Natal. E as nossas encomendas, tanto das empadinhas, dos empadões. A gente atende todos os dias, né? De segunda a sexta-feira. Das duas horas da tarde até as cinco e meia, seis horas mais ou menos. E para as encomendas, que a gente também aceita depois do expediente, é só pode falar comigo no Instagram, né? Que é arroba salgados da Bona. Ou também no WhatsApp, que é 4499387611. Ótimo. E as sobremesas para Natal, eles podem encomendar também? Pode. Vai sair um cardápio especial essa semana ainda. Fiquem de olho, gente. Ficam lá de olho no Instagram. Você posta tudo no Instagram? Posto, posto tudo no Instagram. Fica de olho lá, porque é lá que sai a situação gostosa. As fotos dos doces, tudo. Vai sair tudo essa semana já. Ótimo. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém, você também. Amei te conhecer. Eu também. Você é uma menina de ouro. Você é uma menina de Deus. Obrigada. E parabéns pelo trabalho que você teve, a dedicação que você teve para com seus pais. Obrigada. Porque nem todos os filhos têm essa dedicação, esse amor e esse carinho. Sim, com certeza. Tá? Que Jesus te abençoe. Amém. Eu também.